Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para o canal Tutolona, Gosto de Recon, olhem só este carro que eu tenho aqui, foi um pack de carros que eu comprei, e vamos lá estão nesta missãozinha, captura o químico de Santa Blanca, vamos lá marcar aqui os mamívoros, e isto aqui é só mamívoros, isto deve ser só mamívoros aqui, com caraças, é só mamívoros, desativar já o alarme, agora vamos lá, ativar o alarme, e fica do outro lado, já está, o sinal é para estar escondido, e aí e aí e aí não conseguem ver o sinal, não é? eu daqui já consigo ai que são mamívoros deixa eu ver se há outro lado que eu possa entrar, está tudo fechado, eu tenho que ir aqui dentro, eu tenho que matar estes mamívoros todos, um, dois, três, que eu veja, acho que não tem mais, um, dois, dois, menos três, ou três, um, dois,них, um, dois, um, três, um, dois, um, dois, Aqui é que vai ser mais complicado. Opa! Aí um mamífero. Deixamos estudar aqui pelo drone. Um mamífero, dois mamíferos, três mamíferos. Sei que tem mais dois para aqui, mais três. Um, dois. Mais outro ali. Mas eles agora estão meio para cá, não pode-se mandar atacar. Ai, e os mamíferos? Ai, e os mamíferos? Vou subir aqui à torre. Porque eles aqui têm outra visão. É que o gajo anda ali todo tortinho. E isso vai para lá. A este também vai. Olha, o botão vai já àquele. Os outros dois também já foram. Opa! Que aquele não pode jogar lá. Já foi. E aquele também, senão ele vai ver o outro. Ai, eu fiquei sem balas. Ele tá fugindo. E aquele tenente tá fugindo. E aí, eu fico muito. Eu não vou a tempo de o caçar. Imelda Ahnena Siga Vamos atrás do mamífero E já aqui para o mundo beixo... onde que é mamífero? Epa Caputamos a becha onde há mamífero? é isso a fingir mamê? anda lá acaso mamêfro vamos ter aqui o mamêfro opa ai dentro ui já estamos aqui mamêfros bora siga amora vambora arrela tudo tem uns amigos que vem ai pode disparar sempre para arrelar eu tenho outra amizão opa aquilo vai todo maluco e isto está a me mandar fazer aqui uns eses menino eeeh eeeh os gays já me perderam o rastro eeeh eeeh mandei que a can queira a dar ai na pedra eeeh feio eeeh 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 temos já aqui outra amizão eeeh 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 Arreglador de Matos Médicos do Santa Blanca Ipá! Matar Médicos! Uma abelhinha! Tem um estojo de armas aqui Tem nada aqui Tá calma? Tem nada aqui Estás com medo é? Tem nada aqui Há moças como um menino grande O pequeno Tem nada aqui Vamos entrar aqui A malucos Opa! A malucos e vais morrer não é? Pois já está Ai que mamífero Já vim o mamífero curar-me Cura-me mamífero Eeeh Serengada no peito Na peitaça Opa! Cuidado! Cuidado! Ponto! Ah pois é! Eita ali o mamífero! Ah não! Já matei um mamífero! Dois! Eepá! Vamos lá! Vamos até para cá Ai! Por um batismo! Vamos lá! Já está! Vamos lá! Misococloations! Anda lá! Misocobaltroia! Ah pois é! Tem uma arma! Muitas gracias! E é isso pessoal! Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixem o vosso like Falem do canal aos vossos amigos Partilhem com os vossos amigos Subscrevam-se no canal Se ainda não são inscritos E... Sigam-nos na página do Facebook facebook.com.br Sigam-nos também no Twitter E comentem também no vídeo O que é que vocês acham melhor O que é que vocês não acham E é isso pessoal! Até ao próximo vídeo! Muito obrigado!